Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Morelli e estou com mais um dia com notícias quentinhas para você. Prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, Khloe Kardashian tem uma surpresa ontem à noite, onde vídeos de seu namorado Tristan Thompson vazaram na mídia. Nesses vídeos, podemos ver ele com duas garotas. Segundo fonte, Khloe está devastada e começou a sentir contrações. Sua ex-cunhada Black Chyna faz piadas na internet com a situação de sua ex-cunhada Khloe. E Evelyn Hagley postou um vídeo falando sobre a sua terceira rinoplastia. Neste vídeo, Evelyn comenta como está sendo a sua recuperação e também fala um pouco sobre os seus comentários maldosos que recebe diariamente. E ontem, no BBB, Jessica Miller foi eliminada com 73% dos votos. Fechando com chave de ouro, Jessica deixou sua coroa cair no final e caiu junto com ela ao braço de seu irmão. Perguntada por Lifer sobre Lucas, Jessica responde, nunca nem vi. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Até a próxima.